Bom dia! Veio isso aqui SLURR Cara que canseira mano Me tarde ainda Ainda bem que ninguém faz um mulando de vivendo. Ainda bem que ninguém faz um mulando de vivendo. Ainda bem que ninguém faz um mulando de vivendo. Ainda bem que ninguém faz um mulando de vivendo. Ainda bem que ninguém faz um mulando de vivendo. Ainda bem que ninguém faz um mulando de vivendo. Ainda bem que ninguém faz um mulando de vivendo. Ainda bem que ninguém faz um mulando de vivendo. Ainda bem que ninguém faz um mulando de vivendo. Ainda bem que ninguém faz um mulando de vivendo. Lembrando que é a primeira esqueletão pra maximizar. Falta 20% ainda. A questão de dano. Ainda bem que ninguém faz um mulando de vivendo. Ainda bem que ninguém faz um mulando de vivendo. Ainda bem que ninguém faz um mulando de vivendo. Ainda bem que ninguém faz um mulando de vivendo. Ainda bem que ninguém faz um mulando de vivendo. Ainda bem que ninguém faz um mulando de vivendo. zoo Diz-me que você sentiu esse ritmo Nós podemos pretend que o mundo é a arte For tonight Oh, oh, oh Isso só faz nos mais fortes do que qualquer coisa Oh, oh, isso começa aqui e agora E não é o fim Isso aqui vai demorar um pouquinho Mas tudo bem A gente tem controle por isso E falta um pouco de dano para esse cara também Diz-me que você sentiu esse ritmo Nós podemos pretend que o mundo é a arte For tonight Oh, oh, oh Isso só faz nos mais fortes do que qualquer coisa Oh, oh, oh Isso começa aqui e agora E não é o fim O problema, será que ela tem resistência, cara? Seria bom saber Só que não tem aqui resistência não O Blancing, filha da puta, velho Preciso dar Sirense na salve-1 agora Senão ela vai começar a riar lá O gato do Blancing Pelo menos o Sirense pegou Outro stand de single target aqui Outro Blancing Que corno, velho Impressão mesmo se o Sirense não tem muita... Ah, velho, que bosta Fica tomando o stun aqui Acabava perdendo todo o trabalho que eu fiz aqui Ainda Quer saber? Acho que eu devia ter focado nesse Rwadam, velho Ficar focando... Ludo não tá dando bosta nenhuma Até porque ele tem esse passeio de redução de dano Vamos acabar logo com esse Rwadam Aproveitar essa brecha aqui Usar essa skill pelo dano Pelo amor de Deus Isso... Acabou Ou não, né? Ou não Ou não Caralho, viu? Aquela lana da cara que eu ia morrer e já era Finalmente, galera Desculpa aí, 5 minutos de luta Puta que pariu Mas se a gente conseguiu ganhar Esse aqui é um time que a gente ia ter que acabar usando Mas eu tô mais perto E aí Próximo. Um time aqui sem dano nenhum, eu vou apelar, nossa senhora, até Hakuna isso aqui, cara, não tem dano nenhum, time brutal aqui, cara, brutal, cara, não tem nenhum dano aqui, um monstro seria até teoricamente legal, seria o Bárbaro? E aí 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 O que E aí E aí E aí E aí E aí cadê eu o caralho do céu porra como é que é cara hoje em dia todo mundo tem uma triana com mais de 130 de speed cara não dá e aí aconteceu porra que medo mano tá vendo agora a gente tem que ver se a gente consegue matar em um rito só isso aqui ó bom conseguimos 24k de dano puro mas mano vai se fuder velho e você tem 147 a mega né significa que é um pouco só deixa eu ainda tô tonto cara porque a velho não dá mano todo todo mundo vai ter mais de 130 de speed na triana hoje em dia é o cara jogando 30 mil vezes e voltou a passiva dela mas enfim e deixa eu contar quanto que tem de speed a mega aqui é eu preciso cara porque porra hoje em dia não dá não dá velho todo mundo vai ter uma geônica mais de 35k de hp deixa eu ver quanto que vai ter ó ela tem quanto de speed tem 142 44 né então imagino que aquela triana tem mais do que 130 de speed ó devemos mais 130 mais 128 sei lá é isso cara hoje em dia ninguém vai ter um monstro porra todo mundo vai ter trap hoje em dia esse que é o foda é isso aí galera até a próxima eu não sei lá vamos deixar isso aqui né opa 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 a gente vai matar um molong né vamos dar para ele deixar isso daqui assim ó o mesmo que ele vai ressuscitar ele depois dane-se a gente mata ele de novo eu confio que o show vai solar tudo depois eu confio que o show vai solar tudo depois ele ressuscitou de novo caralho como assim ela procurou tanto assim velho eu demorei tanto matar esse cara assim se entrar um defense break em mim eu tô fudido rapaz se entrar um defense break em mim ah puta que pariu nossa entrou o defense break ah velho puta que se eu não trocar agora eu tô morto eu não sei se ela ainda tem a segunda skill rapaz o que é o outro proc do show ah mas agora você já morreu ah não ela tem a passiva meu deus do céu caralho essa passiva dela filha da puta ativou três vezes essa luta morre demônio porra velho eu não esperava isso não velho se fuder luta é uma idiota velho enfim sei lá acho que eu dei mole também mas puta que pariu velho essas coisas é muito idiota mano as vezes acontece de uma maneira tão idiota velho que mano eu não consegui matar eu acho que esse Molong acho que a passiva da Vanessa deve ser seis ou oito turnos não lembro mas enfim ela jogou seis vezes eu joguei duas só não sei como é que foi mas ela jogou muito mais procurou procurou então já tem o outro procurou adeus vôo vôo vem vôo 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 vô O segredo é só quem tá com o Defense Rage. Não criou. Que pena. Não criou, mas ele procurou até o pequeto. Não criou. Eu vou usar a terceira skill. Viu? Droga. Às vezes eu não queria... Primeira. Ok. Obrigado. Até a próxima. Opa. Então. Vamos atacar isso aqui. Isso aqui vai de Rina, claro. Pega a nossa Rina de Will aqui. Certo. Aqui. E a gente pegou. E aí, eu tô pegando. E aí, eu tô pegando. Bom, não precisa ainda gastar. E aí, eu tô pegando. 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 Mas enfim, a gente ganhou. Vamos lá, próxima luta. E hoje, nós desejamos uma luta mais brilhante. Se você não me enganou, o que você não me enganou? Um último avião foi encontrado. Então, a gente pode fazer isso aqui. Só o Galion fazer a parte dele que está tudo bem. Ah, fez a parte dele e acabou Olha que o corno tentou ainda, viu? Bora lá, última luta Rapaz, eu esqueci de gravar a última luta Que eu ganhei desse cara aqui Eu usei Feng, Lumirécia e Amélia Desculpa aí, eu esqueci de gravar essa porcaria Esqueci de clicar no botão aqui Mas enfim, a gente ganhou a última luta Obrigado aí pelas 10 lutas 9 lutas que vocês já assistiram A gente vai ficando por aqui Saudades a ICER Fazia muito tempo que a gente não gravava nenhuma Então aí de volta Algumas lutas emocionantes, como a do show Que, pelo amor de Deus, o Vanessa trocou muito É aquela Triana que eu não esperava Ela ser tão rápida assim, sei lá Mas na verdade, hoje em dia é assim, né cara Todo mundo vai ter mais 130 de speed no suporte Então é uma aberração Mas enfim, a gente tem que esperar essas coisas Tá preparado? É isso aí, vamos ficando por aqui Obrigado, abraços e até a próxima Bye-bye Bye-bye Bye-bye